Nós, mulheres mais maduras, estamos sempre em busca de opções para parecermos mais jovens. Você já percebeu que quando a gente vai ficando mais madura, o cabelo da gente vai ficando também mais... Ele vai afinando. Vai afinando, não é, Dani? Então, a gente colocar, fazer uso de apliques, de mega hair, deixa a gente mais jovem, sim. Porque ele vai deixar o cabelo mais cheio. Tô certa, né, Dani? Sim. Na verdade, com o mega hair a gente pode trabalhar como a cliente quiser. Por exemplo, no teu caso, a gente faz a cor toda no mega. A gente não mexe no teu cabelo tirando a franjinha ali. Sim, o meu loiro é só no mega. É só no mega. Não, mas a maioria das mulheres, sabe, Dani, que é muito curioso isso, elas relacionam, quando a gente fala em mega hair, aquele cabelo liso, comprido ou anelado até a cintura. E não, tu pode ter um cabelo chanel com mega. A gente pode fazer só preenchimento de pontas. Por exemplo, ah, gosto do meu comprimento, mas quero só dar volume. A gente pode fazer. Ou, por exemplo, tem um pouquinho de transparência, dependendo do grau da transparência, porque tem a questão genética, a gente consegue botar o mega hair sem danificar o cabelo, e ela ter o cabelo com volume, mais encorpado, da forma que ela deseja. Assim como mulheres que já passaram por algum processo com câncer, se elas tiverem dois dedos de comprimento de cabelo, a gente já pode colocar e fazer o cabelo que ela bem quiser. Maravilhoso, né, Dani? E é impressionante como isso devolve a autoestima, não é? É, a autoestima e o empoderamento que a gente tem. Há seis meses de terapia, eu acho. Não, e uma coisa que é muito bacana a gente falar, que o mega hair também pode ser um artifício para ser usado naquele período que tu está fazendo o teu cronograma capilar, que foi o meu caso, não é? Porque quando eu tive a quebra química, eu fiquei com a ponta muito danificada. A Dani, ela é uma profissional, assim, de primeiríssima, e não é porque ela está aqui na minha frente, mas vocês sabem que quando eu indico aqui no programa, é porque eu uso, é porque eu aprovo, e é porque realmente eu assino embaixo. Não, 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 não.